O Halloween de 2020 está chegando, ele será o pior, mais terrível, mais tenebroso, de todos os Halloween, surpresas, te esperam, então tome cuidado com esse vídeo, agora. Hahahaha E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar um pouco sobre atualização barra DLC de Halloween no GTA Online e também no Red Dead Online, bora lá então pessoal, exatamente, primeiro quero falar para vocês sobre a DLC de Halloween que vai acontecer no dia 27, provável de outubro, daqui aproximadamente uma semana e pouco, aproximadamente daqui a 10 dias, vamos dizer assim, né? Aonde a partir desta semana, no dia 20, tem uma grande possibilidade da Rockstar já trazer máscaras de Halloween na nova atualização desta semana do Red Dead Online. Olha aqui demais pessoal, ela fez isso ano passado, uma semana, alguns dias antes, ela trouxe máscaras e eventos do modo livre. Esse ano, muita chance de ter no modo livre os zumbis ou um modo de zumbi no Red Dead Online e deve ser similar ao modo que ela trouxe ano passado o Fee of the Dark, mas sinceramente espero que ela traga zumbis no modo online em geral como ela já tem uma DLC, primeiro o Red Dead, na realidade não era nem uma DLC, era um jogo à parte zumbi no Red Dead então ela poderia fazer isso agora no modo online. Então fique de olho, a partir do dia 20 agora, devem chegar máscaras e mais novidades. Agora, o evento de Halloween deve ser dia 27. Por que estou falando deve ser? Porque são datas prováveis, são datas não oficiais, mas devido ao Halloween ser no dia 30 a atualização do Red Dead ser de terça-feira, a data provável é dia 27 de outubro. Lembrando que dia 20 agora deve ter novidades já de Halloween, combinado? Base isso, sobre o GTA V Online, eu gostaria muito que a Rockstar trouxesse também um modo zumbi para o GTA. Imagina como seria legal, pessoal. Ela já fez isso no primeiro Red Dead, ela trouxe uma expansão do Red Dead que era o modo zumbi. Isso foi muito legal e a Rockstar tem essa possibilidade. E a data de Halloween nos Estados Unidos é muito forte, é como se fosse o dia dos mortos no México ou na comunidade espanhola, que também é muito forte. A Rockstar poderia aproveitar esse grande apelo deste evento do Halloween para atender a grande comunidade do GTA que está esperançosa, gostaria muito. Eu vejo vários comentários que todo mundo ou muita gente gostaria de ver zumbis no GTA Online, e não só no Red Dead, mas também no GTA Online. Vamos aguardar isso. Quando será o evento de Halloween no GTA Online? Data provável dia 29, daqui aproximadamente 11 dias, pessoal. Aproximadamente daqui 11 dias teremos a DLC barra de Halloween no GTA V Online. E o que ela já trouxe e o que ela poderá trazer nesse evento. Eu espero que quinta-feira, agora, dia 22, a Rockstar já traga alguma coisa para nós, né? Mas o que ela já trouxe nesse evento eu vou mostrar para vocês agora e ela deve trazer novamente. Como eu já disse antes, a Rockstar deve trazer de volta os peiotes. E, sinceramente, os peiotes do GTA Online são muito mais legais do que as plantinhas do Red Dead atualmente. O sistema do GTA é muito melhor. Então, se for para comparar, só aqui já sai na frente. Os carros dos eventos de Halloween com buzinas especiais são incríveis. Lembrando, quem não tem esses veículos, o Albany Franklin vai poder comprar no evento. E após o evento ele vai ficar para sempre. Se você quiser colocar buzina de Halloween em todos os seus carros, o momento é agora. Ou melhor, quando chegar a atualização de Halloween, por volta do dia 29. Eu espero que a Rockstar, assim como no Red Dead, comece a trazer, algumas semanas antes, nas atualizações semanais, algumas coisas já alusivas ao evento. Porém, a Rockstar está muito devagar. Me desculpe aí a sinceridade com relação às atualizações semanais. Estão fraquinhas demais, Rockstar. Ela conseguiu fazer uma atualização bem legal numa semana, na outra ela deu uma queda e na última de hoje, exatamente hoje, caiu demais. Já a sobrevivência dos aliens devem retornar. Então, peiotes, sobrevivência dos aliens, veículos especiais de Halloween. Deve chegar uma disputa de mercado nova de uma nave, um OVNI que está lá no Forte Zancudo. Isso também já foi vazado. Essa missão já existe, já está no jogo, só não está ativa. Provavelmente, essa missão ficará ativa como disputa de mercado durante o evento de Halloween. E quem sabe a Rockstar permaneça para sempre, como ela fez também com a disputa de mercado do porta-aviões, que ela veio na DLC de verão e ficou para sempre. Espero que ela faça a mesma coisa agora no evento de Halloween. Além disso, o que todo mundo gosta, pelo menos essa é a minha opinião, são aquelas pinturas faciais. Eu, particularmente, acho que as pinturas faciais do evento de Halloween são as melhores de todas. É extremamente importante, quando começar o evento de Halloween, que você compre todas as pinturas faciais. Mas, ano passado, bastou o jogador entrar no evento que a pintura permaneceu. Mas, eu sugiro sempre, gasta um dinheirinho aí e compra as pinturas faciais. Além das pinturas faciais, as máscaras de Halloween são incríveis também. E eu recomendo a mesma coisa, compre todas as máscaras de Halloween. Vou mostrar para vocês agora uma coleção das máscaras do evento. Enquanto eu mostro as máscaras, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Por fim, na DLC, ou melhor, atualização de Halloween no GTA Online, chegam também camisetas. Normalmente, camisetas de filmes. Demais, né, pessoal? Então tá aí, escolham, votem aí nos comentários qual DLC barra atualização você acredita que será melhor. Atualização Dia das Bruxas ou atualização de Halloween do Red Dead Online ou atualização de Halloween do GTA V Online. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí Obrigado.